Eu já fui quase preso, ganhei muito dinheiro, virei um milionário, montei o melhor setup gamer Mas hoje eu tenho que continuar a nossa montagem do segundo andar, vem comigo E aí meus filhos, tudo certo? Scorpion, bem vindos a mais um vídeo Hoje já são aqui ó, meio dia 23, esse é o horário de um empresário acordar senhor Você é vergonha da profissão? Vamos fazer o seguinte véi, acordar aqui né, com um milhão na porcaria do banco né véi Torico, torico Vamos fazer o seguinte, faz tempo que eu não jogo esse jogo Vamos comer alguma coisinha né, tem que comer Porque eu não posso ir trabalhar com fome, senão eu vou ficar estressado Vou bater nos funcionários, não que eles não mereçam Porque o escravo chinês não faz muita coisa E o segurança também deixa passar um monte de bandido Olha, um notebook na promoção, vou te comprei, valeu falou Vamos deixar aqui o nosso notebook, daqui a pouco eu tenho que abrir a loja, tenho que limpar a loja, etc E eu também vi uma cadeirazinha ali véi, essas cadeiras aqui eu já vou comprar Porque ela custa 4 mil, não 3 mil, 3 mil custa essa cadeira aqui Peguei agora na promoção por 1.500 e um dia eu vou usar ela, então já vamos comprar Deixar aqui no depósito, show de bola Notebook, show de bola Vamos deixar no depósito também E agora vamos começar a limpar a loja pra abrir pros clientes Eu adoro esse jogo, sem brincar E hoje é o dia de terminar a parte 2 lá de cima Que envolve os consoles, né cara Eu não terminei os consoles lá Vamos fazer os consoles agora Ih, eu fico putz quando acontece isso Olha essa porcaria, eu não tinha que ter caixa de pizza Eu não vou desmontar o setup por causa de uma caixa de pizza Eu nem faço festa, véi Eu sou cliente, nem come pizza Como é que tem caixa de pizza aqui? Um book também Ah, é muito lixo o lugar só Olha só, véi, esse notebook aqui é muito caro Eu peguei ele por mil reais, mil dólares Vamos ver depois qual que é o preço real dele, véi Esse é o nosso quarto do orgulho, olha isso, véi Quem viu no último vídeo a gente montando esse lugar, véi Ficou show de bola Bom, aqui a ideia é colocar duas cadeiras em cada setup Porque quem que joga em modo LAN Ou seja, modo todo mundo junto, sozinho Não, se for pra jogar assim, com uma cadeira só Tem que jogar no online O pessoal aqui não vai jogar no online Então, mano, vamos abrir já o nosso estabelecimento E vamos começar a brincadeira Eu só tenho que comprar algumas coisas aqui Não tenho conta nenhuma pra pagar Vamos comprar antivírus Comprar negócio da polícia Caramba, véi, meu jogo mudou pra inglês de novo, cara De novo, sempre tá mudando Eu juro que eu deixo em português E-mail, thank you for choosing us Ok, eles tão falando que hoje não vai ter Nenhum policial indo na minha loja Vamos só dar uma olhada aqui Na temperatura do lugar Eu não vi como é que tá a temperatura 25 graus, tá bom 23, 24 25 Tá tudo ótimo, véi Não preciso mudar mais nada Cara, eu ia montar negócio de bitcoin e tal Mas eu não sei se precisa, véi O nível da minha lan house tá no nível assim Que não precisão mais de bitcoin, tá ligado, véi Eu tô ganhando muito dinheiro sem bitcoin Eu tenho aqui alguns bitcoins Vamos ver se eu vendo Bitcoin tá valendo 10 mil, véi Eu vou vender tudo que eu tenho aqui Porque não vai achar pro outro preço depois Outro preço igual esse Tão com 1 milhão 482 mil dólares Vamos comprar agora umas cadeiras, né, véi Ah, isso aqui é interessante Eu não comprei ainda Vou comprar uns ventiladores Porque é bonito Ó o notebook lá que eu falei, ó 3.399 Eu comprei ele por mil prata Vamos ver aqui cadeira agora Vamos comprar as cadeiras de console Cê é doido, doido Comprar aqui a mesa também de console Game console table Show Depois eu vou montar vários setups assim Só com o notebook lá em cima Naquela parte ali onde é que tem o notebook É barato e fácil montar a setup que envolve o notebook, saca? E tipo assim Tem gente que só quer ir ver aqui e mexer no notch Então ele já resolve muita coisa Aqui, ó Tipo, colocar um setup de notebook aqui Outro do ladinho Deixar bem apertadinho mesmo Porque o notebook não tem que ter espação Igual o setup gamer, saca? O setup de notebook não é tão frágil, saca? O de PC, por exemplo, véi Vixe Cê encostou o negócio, cai Ó, duas cadeiras em um Vou colocar mais uma cadeira aqui O certo é colocar mais uns consoles na mesa, né? Pra a pessoa poder escolher qual que ela quer Vou fazer isso daí, véi Comprar vários consoles Eu vou montar minhas mesas de console, etc E depois vou fazer uma mega promoção Pra atrair novos clientes Então eu vou fazer, tipo, tudo por um preço banana Vou jogar o preço mais baixo possível Pra galera conhecer a lan house, tá ligado? E assim a gente vai ficar rico Vamos ver aqui como é que tá Game console table Sai da frente, meu barça Ó, tá vendo que a galera não tá ficando muito tempo? Porque eles vêem que o preço é alto E eles não ficam por muito tempo E às vezes eles gastam mais dinheiro Com preço baixo Do que com preço lá em cima Com preço lá em cima, véi A galera tá gastando em média de 200 a 300 Com preço mais ou menos Eles tavam gastando uma média de 600 a 700 Uma coisa que eu quero fazer depois, véi É trocar todas as cadeiras amarelas, véi Pra setup, as cadeiras brancas são bem melhores As amarelas são muito baixas, tá vendo? Então eu vou comprar depois um monte de cadeira branca Levar os consoles lá em cima agora Sai da frente, moça Vou colocar na mesa vários consoles, véi Assim o cara pode escolher Ah, não Bandido não Bandido não Vem aqui Eu vou te vender, bandido Vem aqui que eu vou te vender Toma Ah, não consegui vender o bandido Pera aí, pera aí, pera aí Ele vai me roubar, ele vai me roubar, véi Não vai subir escada não, bandido Toma Morre Sou verme Imundo Fica aí no chão Não conta pra polícia Fica aí escondidinho Ó o PS4 branco, cara Que show de bola Eu vou deixar aqui como primeira opção o PS4 Eu tirei aquele outro ali Que daí ele fica em primeira opção E daí valoriza a nossa mesa O nosso setup, saca? Agora sim, véi Olha que show de bola que tá isso aqui O cara escolhe qual que ele quer Aí é legal Ah, não Vou tirar esse PS4 daqui, ó Sabe por quê? Aqui tem um Xbox Então a gente colocou um PS4 e Xbox Ali tem... Ia ter dois PS4, véi Um branco e um preto Não faz sentido Eu vou começar reformando o nosso setup, né, véi? A gente falou que ia ter um setupzão agora Show de bola Tudo com cadeira branca Então vamos deixar as amarelas aqui Passar esse aqui um pouquinho Boa E colocar esse aqui aqui Show de bola Minha senhora, o que você tá jogando, minha senhora? Ô, louco, tá jogando Roblox no PS4 Nem sabia que dava pra jogar Roblox Eita! É pra pedir com Roblox Que legal, minha senhora Que legal, se divirta Será que tem mais jogos pra gente comprar? Comprar televisão, né? Mais top de todas pros consoles Show de bola Comprar as cadeiras que eu falei As cadeiras brancas Show Comprar o Fun Isso aqui também é um negócio que fica girando em cima Acho interessante Ó, já comprei todos os espaços possíveis na Land House Pô, poderia ter um terceiro andar, né, véi? Esse é show Aqui, ó, jogos Comprei GTA 6 Comprei FIFA 20 Minecraft 2 Olha o Steve do Minecraft Editor, coloca uma foto do Steve normal Olha isso, véi O Steve do Minecraft Sei lá, véi Parece o Chuck Norris Zárvio Mavenger Isso aqui seria dos Vingadores, cara Olha o Hulk Olha o Thor Olha o Mim de Ferro Não dá nem pra ver Counter 2.0 Ah, mas já comprei tudo Comprei todos os jogos, véi O mais massa é o GTA O GTU 6 Tem o CJ na capa Quero ver como é que eu vou fazer pra trocar todas as cadeiras dos setups, véi Eu vou sofrer pra caramba, tá maluco? Ó, isso aqui eu não sei pra que vai ser útil, mano Nem sei se... Nem sei se o que vai ser útil Mas parece bonito Mas parece bonito Fica girando e tal Achei interessante Comprei Ó, a cadeira, né, mano? Eu falei que ia trocar as cadeiras Vou começar trocando já agora Ai, meu Deus Esse depósito vai ficar cheio Ah, eu vou sofrer pra trocar as cadeiras Não tô nem querendo ver Controlezinho novo Chegou Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou dormir E hoje eu vou aproveitar pra mudar a língua do meu jogo, véi O idioma Vamos dormir ali um pouco E daí eu já acordo Tudo certinho, tudo bonito Vamos lá Boa noite Pronto, guys Amanheceu Agora o jogo tá em português Que nem vocês pediram Opa, peraí que eu tô faminto Agora tá escrito faminto Faminto, véi Que negócio estranho É que eu jogo Tipo assim, todos os meus jogos eu jogo em inglês Todos Eu tô mais acostumado em ler em inglês do que em português, saca? Então, e daí quando eu mudo a língua Tipo, sei lá Eu vejo Fica tudo estranho, véi Ó, mudei a língua Mas aqui, ó Continua escrito em inglês O pão Engraçado Bom dia, bom dia, bom dia Vamos começar Hoje tem trabalho 20 graus Tá frio aqui, por quê? Sério que o ventilador tá deixando frio essa porcaria? Não pode ser o ventilador que tá deixando o lugar frio Peraí, vamos ver Ah, era o ventilador mesmo O que tem minhas coisas que eu tinha comprado, véi? Ah, mano Um monte de coisa que eu comprei sumiu De vez em, esse jogo é muito bom Mas ele tem muitos bugs Eu acho que ainda é um jogo indie Ainda é um jogo que tá em processo de desenvolvimento Mas o cara tem que melhorar muita coisinha, véi Tipo, isso daí Pô, do nada eu reinicio o jogo e daí sumi as coisas, não é? Ah, mano Ah, mano Vamos lá, já vamos abrir um house aqui E agora vamos começar a comprar as cadeiras Comprar tudo de novo Comprar um monte de cadeira Nossa, tem quanto pra pagar Quanto de eletricidade? 2 mil dólares Quanto dos funcionários? 300 dólares Conta da internet 240, véi Aumentou o preço dessa porcaria? Comprar então cadeira Ah, mano Peraí, entrou um cara que não pode entrar Com licença, meu cidadão Tem um mendigo aqui Na real não é mendigo, é bêbado O jogo chama de bêbado Sai! Desculpe, bêbado Mas eu tenho que fazer isso daí Senão os clientes vão embora Minha senhora A senhora está bugada Pronto Desbuguei a senhora Vamos pegar as cadeiras agora E começar a levar as cadeiras pra lá e pra cá Bora Olha, que coincidência Nós dois estamos levando caixa pra lá e pra cá, né? A diferença só é que Uma é roubada E a outra É conseguida Com dinheiro Legal E com muito trabalho Toma, seu vagabundo O que ele roubou? Olha o cara roubou, véi Vocês falaram pra colocar tipo uma 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 arcade machine Aqui na frente, por exemplo Porque o depósito tá feio, né? Pronto, resolvido Tem um book nesse jogo Que se o bandido roubar De você Alguma coisa Essa peça fica duplicada, véi Então se te roubarem E você encontrar o bandido Você fica no lucro Tipo essa aqui de machine Eu tinha Não tinha duas dela Olha aqui a outra Ela duplicou Tá, eu tenho muito setup Que tá faltando cadeira, véi O que que é cadeira? Show de bola Comprou mais cadeira Vamos ver se vem policial hoje aqui Obrigado por nos escolher Nós temos boas notícias pra esse negócio Hoje não haverá policiais Show de bola É que eu tenho uma Eu tenho uma ou duas Negócio de bitcoin ligado Não que seja importante, sabe? Mas tem umas duas paradinhas ali ligadas Sai daqui, policial Você não vê que eu sou uma pessoa do bem? Já larguei essa vida do crime Você fica me olhando O policial passa aqui todo dia pra olhar, véi Que saco Vamos ver onde é que falta cadeira O que não falta? Ah não, lá em cima falta Lá em cima falta cadeira Mais cadeira Vamos tirar essa daqui Jogar aqui pra colocar no depósito depois Trocar a cadeira Show Aqui já tá sujo Eu vou aproveitar e vou limpar, mano Cadê minha vassoura? Oi, vassoura! É vassoura em espanhol Ninguém perguntou, né? Mas eu achei interessante falar Não, vassoura é lixo Eu não sei, véi Eu não sei falar espanhol O cara todo buga O que você tá jogando, meu parça? Que jogo que é esse, véi? Parece interessante O cara todo mafioso na minha lan house Todo bonitão Nossa senhora, hein? Ou lá em casa Nunca mais alguém saiu sem pagar, né? Ou saíram e eu não percebi Olha o nome de notebook em português Computador portátil Mais ideia Comprou umas mesas novas agora Isso aqui, ó Mais cadeira nova A cadeira bonita Tá, tá Não sei o que, eu preciso trocar a cadeira dessa mesa aí Deixa eu ver Vamos procurar um lugar que ninguém tá usando Aqui, ó Ninguém tá usando essa parte Então vamos colocar aqui Mais fácil do que remover um cliente, né? Isso aqui tá meio sujo, véi Eu vou tomar nota zero Por tá sujo Pronto, vamos limpar aqui, ó Eu quero ver o que eu vou fazer Com todas essas cadeiras amarelas depois Tá maluco? Vamos botar pra vender, guys Valeu, falou Não posso me apegar a produtos assim Tchau, cadeira Tchau, cadeira Tchau Vendei tudo isso aqui Ar-condicionado eu deixo bastante Porque, às vezes, do dia pra noite Tem que usar cinco ar-condicionado em cada cômodo, sabe? Então, assim, eu já me garanto que vai ter ar-condicionado Aqui eu vou montar mais duas mesas de notebook, cara Depois mais duas ali Vai ficar show de bola Ih, galera Aqui só vai caber um setup Eu vi que... Nossa Joguei um notebook na cadeira Dito absurdo, véi Então vamos fazer o seguinte Já que aqui só cabe um setup Eu vou deixar isso aqui bem coladinho aqui no canto Pra galera evitar esbarrar e destruir tudo Se bem que não tem nada pra destruir, né? Só notebook Mas, pra evitar Vamos fazer o seguinte agora Aqui eu vou colocar mais uma arcade machine Mais uma máquina de arcade Tem espaço? Fazer o quê? Vamos deixar ali Já sei até qual Essa daqui, véi Aquela ali Ela tava atrapalhando o caminho Tô usando bastante depósito Depois eu comprei uma só pro depósito Só pra tampar o depósito Por enquanto ficou perfeito aqui, ó Show de bola Pronto, mais um setup concluído Envolvendo laptop Envolvendo notebook Agora sim, moleque Agora sim A galera não tá usando muito os consoles, não Ah, falta uma TV aqui também, né? Eu tinha comprado uma TV Mas meio que ela sumiu, né, jogo? Comprou a televisão mais top de todas Show de bola Aqui, ó Mais um notebook Show de bola Comprei um monte de cadeira Um monte de coisa pra fazer o nosso setup Vamos pegar aqui já Nossa, brotou mais coisa de mesa Eu tenho que comprar mais um fliperama Pra colocar lá em cima, cara Comprar um fliperama bem pequenininho Igual Desse tamanho aqui Fino igual esse aqui Pra colocar nessa parte Dane-se que tampa o interruptor Eu posso gastar bastante energia Porque eu tenho dinheiro pra pagar a conta depois Eu vou meter agora um monte de mesa aqui, ó Essa televisão aqui Eu não sei se eu vou deixar aqui não Porque isso aqui não me dá dinheiro, véi Indiretamente dá dinheiro Porque o ambiente fica bonito Daí os clientes ficam felizes e tal Então não tem como tirar agora Vocês vão ver, véi A minha láhouse vai ser a melhor láhouse Do mundo, véi Vocês vão curtir Mas depois de eu terminar De mudar todas as cadeiras Mudar Completar o nosso setup Pera em cima de console, etc Que eu já tô quase completando O que eu vou fazer, cara? Tô ganhando muita grana, véi Com licença, minha senhora Ah, eu posso remover os caras Bugados dessa maneira Aqui, ó Limpando Tipo, meio que limpando Sai Sai, olha aqui, ó Melhorou Vai descer, cara Mandei descer A láhouse já tá quase fechando Você já não fechou, cara E você tá todo bugado Pessoal, eu gosto quando vocês comentem também Tipo, ideias, sabe Então, ah, Scorpio Deixa sua lanhouse de tal maneira Ah, Scorpio Faz isso aqui na lanhouse e tal Isso daí é show de bola Quem deu a ideia De mudar as cadeiras Porque a amarela é bugada Foram vocês Eu tava lendo nos comentários lá Vocês falaram Ah, mano Muda a cadeira Porque essa ideia é bugada E é isso que eu tô fazendo hoje Tô mudando todas as cadeiras Vai ficar show de bola isso aqui Eles também deram a ideia Tipo, de deixar as cadeiras Mais afastadas Porque se deixar a cadeira Bem colada Os NPC burros Não tiram a cadeira pra entrar Eles, tipo assim Cadeira tá dessa maneira Eles não vão puxar a cadeira E sentar Eles não Eles fazem o seguinte Eles, ao invés de puxar a cadeira Eles empurram a mesa E destrói tudo, véi Esses caras são todos Providos de inteligência Daí não dá Ó, pessoal É comum a galera Ficar confundindo brasileiro Com espanhol Com quem fala espanhol Olha aqui Até aqui, véi Rato Você pode comprar um rato, véi Deixa eu conseguir um rato, mano Rato é mouse espanhol Pra quem não sabe É muito engraçado Quando eu falo com a galera Aqui do Paraguai, né Os paraguádios Todos eles falam espanhol Eu falo português também Quando você vai no Paraguai Pode ficar de boa Que eles falam português também É um portunhol Mistura de português com espanhol Mas você chega lá Em lojas afastadas Lojas que eu vou, né É muito engraçado Às vezes você fala Pô, tô precisando de um mouse Um rato? Não, não Um rato não, mano Um mouse Um rato? Tá bom, é um rato É um rato O que que tá fazendo meu depósito? Não é porque você tem terno Que eu vou deixar de te meter Ele a porrada, hein Tá fazendo o que meu depósito? Menino engoladinho Tome Pronto, agora você vai fazer parte De meu depósito Pera, 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 pera Eu vi um bandido ali fora Independente se ele tá me roubando ou não É um bandido John Cena Tome, seu imundo Vou fazer até uma coisa agora Vou cair em cima da cabeça dele Toma Nossa, ele até sumiu Ele entrou no jogo Ele faz parte do jogo agora Mas tem gente que entrou na minha non-house Só uma da manhã Não tem como entrar na non-house Uma da manhã Mano, eu vou ficar rico Só vendendo minhas cadeiras, véi Vou subir pra dois milhões Só vendendo a quantidade de cadeira que eu tenho Ó, aqui faltava uma cadeira Eita, pega Destruiu e foi tudo Perfect, guys Perfect Todas as cadeiras mudadas Agora não tem mais bug Não tem mais bugzinho Você quer um chocolate, cara? Então, espera aí que eu tô indo buscar um chocolate pra você Eu tenho uma inflação mó alta aqui no meu game, né? Então eu vou buscar um chocolate pra ele Vai estar tipo uns 30 dólares o chocolate Escravo chinês Um chocolate Chocolate saindo, senhor Vai vender por quanto, senhor? Vou vender por um preço bem altinho, escravo chinês Vai ficar interessante Ele vai curtir Mas pagamos só 9 dólares, senhor Fala que é suíço Toma, meu querido Seu chocolate Isso aqui é da Suíça, hein? 25 dólares o chocolate 100 reais o chocolate Curtiu na house, meu rei? Então segura isso aqui Vamos deixar essa paradinha bem aqui, ó Pra tampar a nossa bagunça Nossa, o cara gastou mil dólares, véi Eita, pega Console dá dinheiro, hein? Pronto Agora sim Só não vou mudar as cadeiras daqui Porque as cadeiras dos consoles Serão essas daqui mesmo Cara, tudo perfeito, véi Nossa home house tá muito massa Vamos explorar o mapa, véi Eu nem explorei esse mapa direito, cara Indian restaurante Olha, restaurante indiano Show privado Eita, pega Tem coisa errada aqui Olha, véi Esses lugares eu realmente nunca vi One stop computer shop Ah, isso aqui é um lugar que vende computador, será? Ó, o mendigo Coitado, véi Eu tenho dó de ter que ficar batendo nos mendigos, véi Mano, eu vou ver o mendigo Eu vou deixar tudo na loja Que esse dano aqui se sente incomodado Vai entrar É o seguinte Eu sou contra a venda dessas coisas de bitcoin Sabe por quê? Porque eu fiquei rico com isso daí Mas ninguém mais pode Então, eu vou bugar a loja do cara Ninguém mais vai vir aqui Eu tenho dinheiro Eu posso fazer isso, cara Ih Agora sim, véi Buguei toda a loja do cara Valeu, falou Tudo isso daqui é minerador de bitcoin Gastei 100 mil só de brincadeira agora Então tá assim o nosso setup, cara Setup full Com umas coisas bem legais Cadeirazinha, cadeirazinha Gamer certa Cadeira gamer certa também Certa também Show de bola Olha que legal que ficou o nosso setup com o notebook E aqui o nosso setup de console Eu achei que ficou bem bacana, cara Opa, são antes das 9 da manhã 1h943 Eu tenho que abaixar o preço da house Calma aí, calma aí, calma aí Price, vamos deixar bem Mano, eu tenho muita coisa Se eu aumentar em 100% Só quem é rico vai conseguir Entrar na house Agora, se eu deixar em zero Muita gente vai entrar Tá duas vezes mais barato Show de bola Olha isso, vai fazer fila Pra entrar pessoas Cê é doido, doido Cê vai ser legal, mano Muita gente entrando Muita gente entrando Bom, pessoal Eu aguento por aqui Esse vídeo foi bem legal Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Me sigam no Instagram No Rupiscope Oficial Falou, eu fui Comentem mais ideias de vídeo Tchau